Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada a boca de quem me mata Ai Joaquina, dás o lindo amor perfeito Cintura fina e a blusadinha no peito Ai Joaquina, levas os olhos no chão Vê se me encontras no chão do meu coração Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada a boca de quem me mata Quem for negro, quem for negro gatinho E na janela, na tua janela entras E a ti te das, e a ti te das um beijinho E a tua mãe, e a tua mãe arranhas Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada a boca de quem me mata Quando te vejo, quando te vejo Joaquina Meu coração, meu coração, meu coração a salta Diz-me que linda, diz-me que linda, pedrinha Para eu poder, para eu poder tropezar Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é a prata Encarnada boca é que me mata Marela ouro e branca é prata Encarnada boca é que me mata Marela ouro e branca é prata Encarnada boca é que me mata Marela ouro branca e prata, encarna da boca de quem mata Marela ouro branca e platina, encarna da boca da minha chuaquina